Canal, meu primeiro centavo aqui com mais um vídeo pra vocês. É um vídeo rápido e só atenando para os acontecimentos atuais que estão apavorando aí a humanidade sobre o coronavírus. Hoje, primeiramente, não sou especialista na área de saúde, mas o que pude constatar aqui, tanto aqui como lá onde eu trabalho, que lá tem um posto de saúde, que até agora não se foi comprovado nenhum caso que tenha aqui no Brasil dessa doença. Por enquanto, só suspeito. Bem, o que se pode se fazer de imediato é beber bastante água, cuidar bastante, ingerir líquidos e tudo, lavar bastante a mão com álcool, álcool gel principalmente. Essas são as recomendações. E o que tem a ver isso com desenvolvimento pessoal? Sim, claro. Um vírus desse, quando surge um problema de pandemia, uma suspeita de pandemia, ocasiona um problema grave, até na bolsa de valores. E alguns produtos chegam a aumentar de forma desordenada. Tem um medicamento aí que aumenta a imunidade, esse medicamento, ele está custando na faixa de 60 reais. São essas coisas que nós temos que ficar antenando. Mas, creio que o que eu percebi, que aquela cidade lá, ela vai ser, pelo que eu entendi, vai ser tipo sacrificada, vai ser isolada. O que acontece? Mas não é nada que muitos estão falando aí, de que o governo criou um vírus, não sei o que, blá blá blá. Isso é coisa de conspiração. Isso aí não existe. Ninguém criou o vírus, ninguém criou, não existe uma corporação umbrella que vai acabar com a humanidade. Isso não. Mas o que temos que tomar cuidado é que essas doenças aparecem, devido ao problema e tudo, de higiene, de contato. Por exemplo, o carnaval aí, é preciso tomar cuidado, e tudo quanto a isso. Porque é um evento que acontece em muito contato, até de outros países. Então, no mais, creio que não devemos ter muito problemas por enquanto. O que se pode falar de forma racional é isso. que aqui, aqui, estou falando aqui, em Nova Iguaçu, ainda não se tem uma suspeita, uma coisa concreta, que a pessoa teve em Caxias também, mas não é um caso, foi uma virosa, a pessoa melhorou e tudo, já está melhor, já está em casa. Mas, creio que, apesar do sistema de saúde no Brasil não ser, não ser, aquela primoriedade excelente, aquela coisa em excelência, mas, de imediato, nós não temos que tomar, assim, medidas desesperadas. Sim, claro, temos que tomar medidas de precaução, tentar aumentar a imunidade, é só isso. No mais, é só isso. E lembre-se, não fique com medo. Procure sempre focar no seu objetivo, que é o mais importante. Eu creio que, esse tipo de, esse vírus, isso aí vai, pelo menos, no restante do mundo, não vai acontecer uma disseminação, assim como aconteceu, na cidade lá de, ou, né, uma, não, consegui pronunciar. mas, no mais, é só isso. E, um grande abraço para vocês, e gratidão. Olha, é, uma outra coisa, a cultura do medo, e do fim do mundo, é uma cultura lucrativa, para muitas pessoas. mas, sempre, sempre acontece algo, que, controla, na época, foi Chernobyl. Chernobyl foi, praticamente, isolada, do mundo. Uma cidade, que tinha milhões de habitantes. É, Pripyat, região de Chernobyl. Então, gente, vamos tocar a nossa vida, e continuar a nossa vida, e buscar o nosso desenvolvimento pessoal. até mais pessoal.